Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Forza Horizon 4, tinha muito tempo que eu não trazia aí o Forza Horizon 4. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Forza Horizon 4, certo? Tinha muito tempo que eu não trazia aqui o Forza Horizon 4, então vamos deixar o like nesse vídeo aqui. Não vou nem pedir pra você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito se inscrever não, só deixa o like que tá bom demais, beleza? E nesse vídeo aqui eu estou com o Escort RS Turbo, né? Zero bala, beleza? Do jeitinho que eu achei ele no celeiro, ele é um carro de celeiro, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar testar a velocidade máxima, né? Mostrar a diferença entre ele sem tunar e depois eu vou tunar ele e mostrar a diferença com ele tunado no limite, beleza? Então vamos lá, vamos partir daqui, deixa eu só mostrar no mapa. Aqui ó, eu vou usar esta reta aqui ó, que no caso é daqui né, pegando dessa curvinha aqui, até mais ou menos aqui ó, porque aqui nessa curva aqui dá pra passar direto, certo? E dá pra gente chegar até aqui assim sem bater, isso em alta velocidade. Claro que agora não vai ser tão alta a velocidade porque o carro não tá tunado, mas quando a gente, depois desse teste aqui a gente vê o limite de velocidade dele agora e quando a gente for testar depois, aí sim a gente vai precisar de uma habilidade muito melhor ali pra gente conseguir passar por curvas, beleza? Então vamos lá, eu não estou na contramão, tá? Só quero lembrar pra vocês isso, que eu não estou na contramão, então vamos nessa. É assim mesmo, ele demora um pouquinho né, a troca de marcha, vamos lá. Ó, 130 e ajustando ele na pista, 160, 100 e... vamos passar pra criticar, 173, 180, 186, 190, 196, 199, 201. Eu acho que é isso, mais ou menos ali, eu acho que ele chega, ele pode passar né, de uns 210, tá? Nessa reta aqui, como eu testei nessa reta, mostrar aqui, eu acho que a gente pode ir um pouquinho além né, eu não sei se... não, aqui tem muita curva, tá vendo? Aqui tem muita curva, então ainda assim não é um lugar bom pra gente testar ó, talvez dê até pra gente esticar um pouco, tentar passar ali dos 203, tá? Mas a gente tem que lembrar que é aqui que a gente testou, né, aqui perto da Broadway aqui ó, tá vendo? Então a gente, aqui que a gente testou ele, é, pra vir, então a gente vai testar ele depois desse jeito. Eu vou tentar esticar um pouquinho, só pra gente tentar mesmo passar dos 202, tá? Vamos ver se a gente consegue passar de 202 aqui. O problema é que aqui tem muita curva, então um pouquinho só que você vira, isso já reduz a velocidade do carro. Tem um molengão ali na frente, ó, torcer pra não vir ninguém na mão contrária do que eu tô. Deu um esbarrão ali, mas não dá nada. Olha, ele demora muito trocar de marcha, a não ser que as marchas fossem manuais, talvez isso adiantasse um pouco, mas eu vou testar ele aqui só nesse modo, tá? Então, 202, né, acho que foi o máximo dele sem tunar. Agora a gente vai voltar lá pra aquele ponto e testar ele com a tunagem máxima. Então agora, galera, já aqui com o carro tunado, certo? Tá tunado, ó, 100%, peguei ainda essa personalização aqui, certo? Vou pausar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, ó, Ford Escort RS Turbo tá na classe S2, tá? Com 934 ali. Ele era classe... Acho que era classe C, tá? E agora a gente vai testar no mesmo lugar, beleza? Daqui, né, daqui, até aqui assim, tá? Talvez a gente estique até onde a gente foi da outra vez. Que é aqui assim, a gente vê, com certeza ele vai passar de 202, tá? E a gente vai tentar ver qual a velocidade máxima dele nesse percurso, tá? Não velocidade total dele. Porque a velocidade total dele a gente precisaria de uma reta enorme, beleza? Pra gente conseguir chegar pra não ter nenhuma coisa que influencie na velocidade... Pra velocidade dele diminuir, tá? Então vamos lá. Vamos partir daqui. Vocês veem que agora ele já tá trocando as marchas muito mais rápido. Olha. Nossa, sorte minha que não esbarrou, hein? Olha, 290, 300, 305, 306 e gritando, hein? 306. Beleza. Chegamos ali a 306 com ele gritando, velho. Com o motor já pedindo pra parar, tá ligado? Tipo, eu tava no limite. Mas tinha curva. Vamos ver aqui. Não sei se vai dar pra passar. Igual eu falei, esse trecho aqui também tem muita curva, né? Vamos lá. Vamos lá. É, não deu, não deu. Então, 306 foi a velocidade máxima dele tunado, certo? E 202 foi a velocidade máxima dele sem tunar. Lembrando que quando a gente tuna, ele leva muito menos tempo, né? Pra ele trocar de marcha. Então, se você tiver ele sem tunar, pra ele alcançar esses 202, embora pareça muito próximo, né? Dos 306, né? Eu acho que foi isso. Dos 306. Ele não tem como bater um racha, porque ele demora muito mais tempo pra chegar nessa velocidade, né? Pra aumentar essas rotações. Então, é isso aí que eu queria trazer pra vocês, né? Esse testezinho aqui. Acho que eu vou ficar até com essa personalização aqui mesmo, olha. Ficou muito da hora, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Meio que comparativo, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like, beleza? Só isso que eu penso de você. Não precisa você fazer mais nada. Só deixar o seu like, beleza? Enfim, eu ficando por aqui. Falou e até o próximo Fitchow.